Olá, gente! E no vídeo dessa semana, você sabia que toquinhos de madeira pode virar uma luminária? Então, ó, vem aqui comigo fazer! Então, na verdade, esse passo a passo aqui, eu já fiz em fotos e publiquei, mas de tanto vocês pedirem, eu resolvi fazê-lo aqui em forma de vídeo, todo o passo a passo, para que vocês possam entender como é que faz. Então, a primeira coisa foi o quê? Eu tinha um pedaço de pallet que eu ia jogar fora, realmente ia jogar fora, e retirei esses toquinhos que ficam no meio do pallet. Para que eu saiba a medida do meu furo, eu preciso primeiro ter um bocal. Então, eu vejo qual é o tamanho do meu bocal e daí eu uso aqui a serra-copo para fazer o furo. E esse daqui, que eu vou utilizar um vazinho, eu faço a mesma coisa, só que daí no tamanho do meu vazinho. Você vê que, conforme você vai utilizando, né, fazendo o furo com a serra-copo, depois você vai dando uma cavocada nessa madeira e vai tirando ela. Mas assim, é tranquilo de fazer, você consegue fazer aí perfeitamente. E se você não tiver quem faça para você esse furo, leva no seu marceneiro que ele faz para você. Agora, nós vamos para a instalação elétrica. Mas como eu não ensino a fazer a instalação elétrica, peça para alguém te ajudar aí. Leva lá, ó, naquela casa de elétrica que eles fazem isso para você. Antes de fazer a instalação, eu vou fazer um furo para a passagem do fio, exatamente como esse aqui, ó. Então, eu pego com a minha broca e vou fazer o furo. Ó, então você tem que ver a broca saindo aqui, ó. Tanto a luz como a minha broca saindo aqui. Com a luminária quanto o suporte para o vazinho, utilizando o spray incolor para dar um acabamento bem diferente. Mas você também pode customizar o seu da forma que você quiser. Você também pode pintar, fazer algumas formas geométricas. Você pode brincar aí com o seu, se divertir e deixar a sua casa bem mais bonita com essas luminárias e o suporte de vazinho também. Essa é a dica que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, então, curte esse vídeo, compartilha e não se esqueça, se inscreva aqui no canal, que eu estou esperando a sua inscrição. Até semana que vem. Um beijo e até. Tchau!